Olá, seja mais uma vez bem-vindo. No vídeo de hoje, teremos a leitura na íntegra do capítulo 1 do livro A Lógica do Cisne Negro, do autor Nassim Taleb. Aproveitem a leitura. Parte 1. A Antibiblioteca de Humberto Eco, ou Como Procuramos Validações. O escritor Humberto Eco pertence àquela classe restrita de acadêmicos, que são enciclopédicos, perceptivos e nada entediantes. Ele é dono de uma vasta biblioteca pessoal, que contém cerca de 30 mil livros, e divide os visitantes em duas categorias. Os que reagem com Uau, Sr. Professor Dr. Eco, que biblioteca o senhor tem? Quantos desses livros o senhor já leu? E os outros, uma minoria muito pequena, que entendem que uma biblioteca particular não é um apêndice para elevar o próprio ego, e sim uma ferramenta de pesquisa. Livros lidos são muito menos valiosos que os não lidos. A biblioteca deve conter tanto das coisas que você não sabe, quanto seus recursos financeiros, taxas hipotecárias, e o atualmente restrito mercado de imóveis lhe permitam colocar nela. Você acumulará mais conhecimento e mais livros à medida que for envelhecendo, e o número crescente de livros não lidos nas prateleiras olhará para você ameaçadoramente. Na verdade, quanto mais você souber, maiores serão as pilhas de livros não lidos. Vamos chamar essa coleção de livros não lidos de antibiblioteca. Nós tendemos a tratar o conhecimento como uma prioridade pessoal que deve ser protegida e defendida. Ele é um ornamento que nos permite subir na hierarquia social. Assim, essa tendência a ofender a sensibilidade da biblioteca de eco, concentrando-se no conhecido, é uma parcialidade humana que se estende às nossas operações mentais. As pessoas não caminham por aí com anticurrículos, dizendo o que não estudaram ou vivenciaram. Esse é o trabalho de seus concorrentes. Mas seria bom se o fizessem. Assim como precisamos colocar a lógica da biblioteca de ponta cabeça, trabalharemos colocando o próprio conhecimento de pernas para o ar. Observe que o cisne negro é fruto da incompreensão da probabilidade das surpresas, os livros não lidos, porque levamos um pouco a sério demais as coisas que sabemos. Vamos chamar um anti-acadêmico, alguém que se concentra nos livros não lidos e faz uma tentativa de não tratar seu conhecimento como um tesouro, nem como uma propriedade e tampouco como um mecanismo de aumento de autoestima, de empirista cético. Capítulo 1 O aprendizado de um cético empírico Este livro não é uma autobiografia, portanto, pularei as cenas de guerra. Na verdade, mesmo que fosse uma autobiografia, eu ainda pularia as cenas de guerra. Não posso competir com filmes de ação ou com memórias de aventureiros que realizaram mais feitos do que eu, de forma que me deterei as minhas especialidades nos ramos do acaso e da incerteza. Anatomia de um cisne negro Durante mais de um milênio, a região costeira do Mediterrâneo, chamada Síria-Libanenses, ou Monte Líbano, foi capaz de acomodar pelo menos 12 facções, etnias e crenças distintas. Era como mágica. O lugar era mais parecido com as principais cidades do Mediterrâneo Oriental, chamado de Levante, do que com outras partes no interior do Oriente Médio. Era mais fácil locomover-se de navio do que por terra, através do terreno montanhoso. As cidades levantinas eram mercantis por natureza. As pessoas lidavam umas com as outras segundo um protocolo claro, preservando uma paz conducente ao comércio, e socializavam bastante entre as comunidades. O milênio de paz foi interrompido somente por pequenos atritos ocasionais dentro das comunidades muçulmanas e cristãs, raramente entre cristãos e muçulmanos. Enquanto as cidades eram mercantis e predominantemente helenistas, as montanhas haviam sido ocupadas por toda sorte de minorias religiosas, que alegavam ter fugido tanto das ortodoxias bizantinas quanto das muçulmanas. Um terreno montanhoso é o refúgio ideal para quem foge do padrão, exceto que seu inimigo é outro refugiado que disputa o mesmo tipo de propriedade de terreno escarpado. O mosaico de culturas e religiões da região era considerado um exemplo de coexistência. Era dado como certo que as pessoas aprendiam a ser tolerantes ali. Lembro-me de que nos ensinavam na escola como éramos muito mais civilizados e sábios do que os habitantes das comunidades balcânicas, onde os locais não apenas não tomavam banho, como também eram vítimas de lutas irascíveis. As coisas pareciam estar em um equilíbrio estável, oriundo de uma tendência histórica ao melhoramento e à tolerância. Os termos harmonia e equilíbrio eram usados com frequência. Ambos os lados da minha família vieram da comunidade greco-síria, o último posto bizantino no norte da Síria, que incluía o que hoje é chamado de Líbano. Veja que os bizantinos chamavam a si mesmos de romanos, rumi, plural rum, nas línguas locais. Nós viemos da região das plantações de olivas, na base do Monte Líbano. Expulsamos os cristãos maronitas para as montanhas na famosa Batalha de Amion. Minha vila ancestral. Desde a invasão árabe no século VII, vivemos em uma paz mercantil com os muçulmanos, com apenas alguns incômodos ocasionais por parte dos cristãos maronitas libaneses das montanhas. Por meio de algum acordo, literalmente, bizantino entre os líderes árabes e os imperadores bizantinos, conseguimos pagar impostos para os dois lados e obter proteção de ambos. Assim, pudemos viver em paz por mais de um milênio, quase sem qualquer derramamento de sangue. Nosso último problema verdadeiro foram os últimos cruzados criadores de confusão, não os árabes muçulmanos. Os árabes, que pareciam interessados somente em guerra e poesia, e mais tarde os turcos otomanos, que pareciam interessados apenas em guerra e prazer, deixaram para nós o exercício desinteressante do comércio e o exercício menos perigoso do academicismo, como a tradução de textos aramaicos e gregos. Por qualquer padrão, o país chamado Líbano, ao qual nos vimos repentinamente incorporados depois da queda do Império Otomano, no começo do século XX, parecia um paraíso estável. Ele também foi dividido de forma que fosse predominantemente cristão. O povo sofreu uma lavagem cerebral repentina para acreditar no estado-nação como uma entidade. Os cristãos convenceram-se de que estavam na origem e centro do que é livremente chamado de cultura ocidental, mas com uma janela para o Oriente. Em um caso clássico de pensamento estático, ninguém levou em consideração as diferenças nas taxas de natalidade entre as comunidades e acreditou-se que uma pequena maioria cristã seria permanente. Os levantinos receberam cidadania romana, o que permitiu a São Paulo, que era sírio, viajar livremente pelo mundo antigo. As pessoas sentiam-se ligadas a tudo o que consideravam digno de se conectar. A região era excessivamente aberta ao mundo, com um estilo de vida vastamente sofisticado, uma economia próspera e um clima temperado igual ao da Califórnia, com montanhas cobertas de neve debruçando-se sobre o Mediterrâneo. Ela atraía uma mistura de espiões, tanto soviéticos quanto ocidentais, prostitutas, louras, escritores, poetas, traficantes de drogas, aventureiros, jogadores compulsivos, tenistas e mercadores. Profissões complementares entre si. Muitas pessoas agiam como se estivessem em um filme antigo de James Bond, ou nos dias em que os playboys fumavam, bebiam, e em vez de irem à academia de ginástica, cultivavam relacionamentos com bons alfaiates. O principal atributo do paraíso estava lá. Diziam que os motoristas de táxi eram educados, apesar de que, pelo que lembro, não eram educados comigo. É verdade que, em retrospecto, o lugar pode parecer mais elísio na memória das pessoas do que realmente era. Eu era jovem demais para desfrutar os prazeres do lugar, e tornei-me um idealista rebelde, e ainda muito cedo desenvolvi um gosto assético, averso às ostentações de riqueza, alérgico à busca exagerada da cultura levantina por luxo e à sua obsessão por questões monetárias. Na adolescência, eu ansiava por me mudar para uma metrópole com menos homens ao estilo James Bond ao meu redor, mas ainda assim, recordo de algo que parecia especial no ar intelectual. Estudei no liceu francês, que tinha um dos mais altos índices de sucesso no bacalareal francês, o diploma do ensino médio, até mesmo na disciplina da língua francesa. O francês era falado ali com certa pureza, como na Rússia pré-revolucionária. As classes patriarcais dos cristãos levantinos e dos judeus, de Istambul à Alexandria, falavam e escreviam o francês formal como uma língua de distinção. Os mais privilegiados eram enviados para estudar na França, como aconteceu com meus dois avós, meu homônimo paterno em 1912 e o pai de minha mãe em 1929. Dois mil anos antes, por meio do mesmo instinto de distinção linguística, os patrícios levantinos esnobes escreviam em grego e não no vernacular aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego patrício ruim de nossa capital, Antioquia, levando Nietzsche a gritar que Deus falava mal o grego. Depois do declínio do helenismo, adotaram o árabe. Assim, além de ser chamado de paraíso, também se dizia que o lugar era uma encruzilhada maravilhosa das culturas, que são superficialmente rotuladas de oriental e ocidental. Sobre fazer o esperado Meus princípios foram moldados quando, aos 15 anos, fui preso por, supostamente, atacar um policial com um pedaço de concreto durante uma revolta estudantil, um incidente com ramificações estranhas, já que meu avô era, na época, ministro do interior, e também quem assinou a ordem para reprimir nossa rebelião. Um dos rebeldes foi morto com um tiro, quando um policial, que fora atingido na cabeça com uma pedra, entrou em pânico e abriu fogo aleatoriamente contra nós. Lembro-me de estar no centro da rebelião e de ter sentido uma satisfação enorme com minha captura, enquanto meus amigos estavam com medo da prisão e também dos pais. Nós assustamos tanto o governo que fomos anistiados. Houve alguns benefícios óbvios, decorrentes da demonstração da capacidade de agir de acordo com as próprias opiniões, sem ceder um dedo sequer, com o objetivo de evitar ofender ou incomodar os outros. Eu estava enraivecido e não me importava com o que os meus pais e meu avô pensavam a meu respeito, o que os deixou com bastante medo de mim, de forma que eu não podia me permitir voltar atrás, nem mesmo piscar. Se eu tivesse ocultado a participação na rebelião, como muitos amigos meus fizeram, e fosse descoberto, em vez de ser abertamente desafiador, tenho certeza de que teria sido tratado como uma ovelha negra. Vestir roupas não convencionais para desafiar cosmeticamente a autoridade, o que os cientistas sociais e economistas chamam de sinalização barata é uma coisa, e provar ter disposição para transformar o que acredita em ação é outra bem diferente. Meu tio paterno não ficou muito incomodado com minhas ideias políticas. Elas vêm e vão, mas ficou ultrajado que eu as utilizasse como desculpa para vestir-me mal. Para ele, a ofensa mortal era a deselegância por parte de um membro próximo da família. O conhecimento público de minha captura teve outro grande benefício. Permitiu-me evitar os sinais externos tradicionais da rebeldia adolescente. Descobri que é muito mais eficiente agir como um bom rapaz e ser razoável se você provar estar disposto a ir além de mera verborragia. Você pode se dar ao luxo de ser comiserativo, imprudente e cortês, desde que, ocasionalmente, quando menos esperarem, mas de modo completamente justificável, você processar alguém ou atacar um inimigo, somente para mostrar que pode fazer o que se espera de você. Paraíso evaporado O paraíso libanês evaporou repentinamente, depois de alguns tiros e bombas de morteiro. Alguns meses após meu episódio na prisão, depois de quase 13 séculos de coexistência O paraíso era étnica notável, um cisne negro vindo do nada, transformou o paraíso em inferno. Teve início uma grande guerra civil feroz entre cristãos e muçulmanos, incluindo os refugiados palestinos, que ficaram do lado dos muçulmanos. A luta foi brutal, já que as zonas de combate ficavam no centro da cidade e que a maior parte dos combates ocorria em áreas residenciais. Minha escola ficava a poucas centenas de metros da zona de guerra. O conflito durou mais de uma década e meia. Não serei muito descritivo. Pode ser que a invenção da pólvora e das armas de fogo tenha transformado o que, na época das espadas, teria sido apenas uma situação de tensão em uma espiral de um conflito incontrolável movido por retaliações. Além da destruição física, que se revelou fácil de ser revertida com alguns empreiteiros motivados, políticos subornados e portadores de títulos ingênuos, A guerra removeu boa parte da camada externa de sofisticação que fizera das cidades levantinas um centro contínuo de grande refinamento intelectual durante 3 mil anos. Os cristãos vinham deixando a região desde o período dos otomanos. Os que foram para o ocidente adotaram nomes ocidentais e inseriram-se na sociedade. O êxodo aumentou. O número de pessoas aculturadas caiu abaixo do nível crítico. De repente, o lugar tornou-se um vácuo. Evasão intelectual é algo difícil de se reverter. E parte do antigo refinamento pode estar perdida para sempre. A noite estrelada Na próxima vez que presenciar um blackout, busque algum consolo olhando para o céu. Você não o reconhecerá. Beirute sofria cortes de energia frequentes durante a guerra. Antes de as pessoas comprarem os próprios geradores, parte do céu ficava clara à noite, por conta da ausência de poluição luminosa. Era a parte da cidade mais distante da zona de combate. Privadas da televisão, as pessoas dirigiam para assistir às luzes em erupção das batalhas noturnas. Elas pareciam preferir correr o risco de serem atingidas por bombas de morteiro ao tédio de uma noite monótona. Era possível ver as estrelas com muita clareza. Eu aprendera no ensino médio que os planetas estão em algo chamado equilíbrio, de forma que não precisávamos nos preocupar com estrelas atingindo-nos inesperadamente. Para mim, aquilo era algo que lembrava sombriamente as histórias que também nos contavam sobre a estabilidade histórica única do Líbano. A própria ideia do suposto equilíbrio me incomodava. Eu olhava para as constelações no céu e não sabia em que acreditar. História e o terceto da opacidade A história é opaca. Você vê os resultados, mas não vê o roteiro que produz eventos, o gerador da história. Há uma incompletude fundamental na percepção dos eventos, já que não se vê o que está por dentro da máquina, como os mecanismos funcionam. O que chamo de gerador de eventos históricos é diferente dos próprios eventos. Da mesma forma que as mentes dos deuses não podem ser lidas somente através da observação de seus feitos. É muito provável que você seja enganado sobre as intenções deles. Essa desconexão é similar à diferença entre a comida que se vê na mesa do restaurante e o processo que se pode observar na cozinha. Na última vez que fiz um brunch, em certo restaurante chinês, na Canal Street, na parte baixa de Manhattan, vi um rato saindo da cozinha. A mente humana é afligida por três males quando entra em contato com a história, o que chamo de terceto da opacidade. A história parece mais clara e organizada nos livros de história do que na realidade empírica. c. A supervalorização da informação factual e a deficiência de pessoas com conhecimentos profundos e muito estudo, particularmente quando criam categorias, quando platonificam. Ninguém sabe o que está acontecendo. A primeira parte do terceto é a patologia de se pensar que o mundo em que vivemos é mais compreensível, mais explicável e, portanto, mais previsível do que realmente é. Os adultos diziam constantemente para mim que a guerra, que durou quase 17 anos, terminaria em uma questão de poucos dias. Eles pareciam bastante confiantes em suas previsões sobre a duração da guerra, o que pode ser provado pelo número de pessoas que ficavam sentadas em quartos de hotéis e outras instalações temporárias em Chipre, na Grécia, na França e em outros lugares aguardando o final da guerra. Um tio repetia para mim que, cerca de 30 anos antes, quando os palestinos ricos fugiram para o Líbano, eles achavam que aquela seria uma solução muito temporária. A maioria dos que ainda estão vivos permanecem lá, seis décadas depois. Contudo, quando eu perguntava a ele se aconteceria o mesmo com o nosso conflito, ele respondia, Não, é claro que não. Aqui é diferente. Sempre foi diferente. De certa forma, o que ele detectava nos outros não parecia aplicável a si próprio. A cegueira a essa duração que aflige os é-livros de meia-idade é uma doença bastante disseminada. Mais tarde, quando decidi evitar a obsessão do é-livros com as próprias raízes, as raízes dos é-livros penetram um pouco profundamente demais em suas personalidades. Estudei literatura de exílio justamente para evitar as armadilhas de uma nostalgia ardente e obsessiva. Os é-livros pareciam ter se transformado em prisioneiros da própria memória e de sua origem idílica. Sentavam-se juntos com outros prisioneiros do passado e falavam sobre o antigo país. E comiam comida tradicional, enquanto um pouco de música folclórica tocava ao fundo. Imaginavam causalidades continuamente, gerando situações alternativas que poderiam ter acontecido e evitado tais rupturas históricas, como Se o chá não tivesse nomeado aquele incompetente para o cargo de primeiro-ministro, ainda estaríamos lá. Era como se a ruptura histórica tivesse uma causa específica, e a catástrofe pudesse ter sido evitada com a remoção daquela causa específica. Assim, indaguei a todas as pessoas que viviam fora do país de origem que pude encontrar sobre o comportamento que tinham durante o exílio. Quase todos agem da mesma forma. Ouvimos incontáveis histórias sobre refugiados cubanos com malas ainda parcialmente arrumadas que foram para Miami na década de 1960 para passar apenas alguns dias depois da instauração do regime de Fidel Castro. Ouvimos o mesmo sobre refugiados iranianos em Paris e Londres que fugiram da República Islâmica em 1978, achando que a ausência não seria mais do que umas férias curtas. Alguns ainda estão aguardando pelo retorno, mais de um quarto de século depois. Muitos russos que partiram em 1917, como o escritor Vladimir Nabokov, instalaram-se em Berlim, talvez a fim de estar bastante próximos para um retorno rápido. O próprio Nabokov passou a vida toda em lares temporários, tanto na indigência quanto no luxo, vivendo seus últimos dias no hotel Montreux Palace, no lago Geneva. Havia, é claro, certa dose de pensamento quimérico. Em todos esses erros de previsão, a cegueira da esperança. Mas havia também um problema de conhecimento. A dinâmica do conflito libanês fora patentemente imprevisível, mas ainda assim, a racionalização das pessoas ao examinarem os eventos demonstrava uma constante. Quase todos que se importavam pareciam convencidos de que compreendiam o que estava acontecendo. Cada novo dia trazia acontecimentos que ficavam completamente fora das previsões, mas eles não conseguiam compreender que não os tinham previsto. Muito do que aconteceu teria sido considerado completamente louco em relação ao passado, mas não parecia tão louco depois dos eventos. Essa plausibilidade retrospectiva gera um desconto na raridade e na concepção do evento. Mais tarde, deparei com a mesma ilusão de compreensão no sucesso de negócios e em mercados financeiros. A história não se arrasta, dá saltos. Mais tarde, revendo os eventos do período de guerra em minha memória, enquanto formulava minhas ideias sobre a percepção de eventos randômicos, desenvolvi a impressão predominante de que nossas mentes são maravilhosas máquinas de explicações, capazes de atribuir sentido a quase tudo e de acumular explicações para todo tipo de fenômenos, e geralmente incapazes de aceitar a ideia da imprevisibilidade. Os eventos eram inexplicáveis, mas pessoas inteligentes pensaram ser capazes de oferecer explicações convincentes para eles, depois do evento. Além do mais, quanto mais inteligente for a pessoa, melhor soará a explicação. O mais preocupante é que todas as crenças e relatos pareciam logicamente coerentes e isentos de inconsistências. Então deixei o lugar chamado Líbano quando era adolescente. Mas, como um grande número de parentes e amigos permaneceram lá, retornava com frequência para visitá-los, especialmente durante as hostilidades. A guerra não era contínua. Houve períodos em que os combates foram interrompidos por soluções permanentes. Senti-me próximo de minhas raízes durante períodos difíceis e experimentei a ânsia de voltar e demonstrar apoio aos que ficaram para trás e que, frequentemente, sentiam-se desmoralizados pelas partidas. E também invejosos dos amigos que só apareciam quando as coisas melhoravam, que podiam buscar segurança econômica e pessoal e retornar de férias durante os períodos ocasionais de calmaria nos conflitos. Fiquei incapaz de trabalhar e de ler quando estava fora do Líbano enquanto pessoas morriam. Mas, paradoxalmente, preocupava-me menos com os eventos e sentia-me mais capaz de seguir meus interesses intelectuais sem culpa quando estava no Líbano. Interessantemente, as pessoas farreavam em demasia durante a guerra e desenvolveram um gosto ainda maior pelo luxo, tornando as visitas bastante interessantes, apesar dos combates. Havia algumas questões difíceis. Como alguém poderia ter previsto que as pessoas que pareciam modelos de tolerância poderiam se transformar nos mais puros bárbaros da noite para o dia? Por que a mudança foi tão abrupta? A princípio, pensei que talvez a guerra libanesa fosse, na verdade, impossível de se prever, diferentemente de outros conflitos, e que os levantinos eram uma raça complicada demais para ser entendida. Depois, à medida que passei a considerar todos os grandes eventos da história, percebi lentamente que a irregularidade dos levantinos não era uma característica local. O Levante tem sido algo como um produtor em massa de eventos importantes que ninguém previu. Quem previu o crescimento do cristianismo como uma religião dominante na bacia mediterrânea e, mais tarde, no mundo ocidental. Os cronistas romanos daquela época nem mesmo consideraram a nova religião digna de nota. Historiadores do cristianismo ficam chocados com a ausência de citações contemporâneas. Evidentemente, poucos figurões levaram as ideias de um judeu aparentemente herege a sério o suficiente para achar que ele deixaria traços para a posteridade. Existe apenas uma única referência contemporânea a Jesus de Nazaré, em As Guerras Judaicas, de Joséfo, e ela própria pode ter sido acrescentada mais tarde por um copista devoto. E a religião concorrente que emergiu sete séculos depois? Quem previu que um grupo de cavaleiros expandiria o próprio império e a lei islâmica do subcontinente indiano à Espanha em poucos anos? Ainda mais do que a ascensão do cristianismo, a expansão do Islã, sua terceira edição, por assim dizer, era a que tinha a maior carga de imprevisibilidade. Muitos historiadores, observando os registros, ficaram impressionados com a rapidez da mudança. George Dubb, por exemplo, expressou seu maravilhamento com a velocidade com que quase dez séculos de helenismo levantino foram apagados com o golpe de uma espada. Um ocupante posterior da mesma cadeira de história do College de France, Paul Vane, falou apropriadamente sobre religiões que se espalhavam como bestsellers. Uma comparação que indica imprevisibilidade. Esses tipos de descontinuidades na cronologia dos eventos não tornam muito fácil a profissão de historiador. O exame estudioso e minimamente detalhado do passado não ensina muito sobre a mente da história, apenas transmite a ilusão de que a entendemos. História e sociedades não se arrastam, elas dão saltos, seguem de ruptura a ruptura, intermediadas por poucas vibrações. Ainda assim, nós e os historiadores gostamos de acreditar na progressão previsível e em pequenos incrementos. Fui atingido por uma crença que nunca mais me abandonou de que somos apenas uma grande máquina de olhar para trás e que os humanos são ótimos em se auto-enganarem. Cada ano que passa, aumenta minha crença nessa distorção. Querido diário, a história anda para trás. Eventos apresentam-se a nós de forma distorcida. Considere a natureza da informação. Dos milhões, talvez até trilhões, de pequenos fatos que prevalecem antes que um evento ocorra, apenas um número muito pequeno será considerado relevante depois do ocorrido para sua compreensão do que aconteceu. Por sua memória ser limitada e filtrada, você estará inclinado a se lembrar dos dados que se encaixam posteriormente com os fatos, a não ser que você seja como o epônimo Funis, do conto de Jorge Luiz Borges. Funis, o memorioso, que não se esquece de nada e parece condenado a viver com o fardo do acúmulo de informações não processadas. Ele não consegue viver por muito tempo. Minha primeira exposição à distorção retrospectiva aconteceu da seguinte maneira. Durante a infância, fui um leitor voraz. Se bem que irregular, mas passei a primeira fase da guerra em um porão, mergulhando de corpo e alma em todo tipo de livros. A escola estava fechada e chovia bombas de morteiro. Ficar em porões é terrivelmente tedioso. Minhas preocupações iniciais eram principalmente como combater o tédio e o que ler em seguida. Apesar de que ser forçado a ler por falta de outras atividades não é tão agradável quanto ler por vontade própria. Eu queria ser filósofo. E ainda quero. De forma que achei que precisava fazer um investimento estudando profundamente as ideias de outras pessoas. As circunstâncias me motivaram a estudar relatos teóricos e gerais de guerras e conflitos, tentando mergulhar nas entranhas da história para conseguir entrar nos mecanismos dessa grande máquina que gera eventos. Surpreendentemente, o livro que me influenciou não foi escrito por alguém no ramo do pensamento, e sim por um jornalista. Diário de Berlim 1934 a 1941 de William Schirer Schirer era um correspondente de rádio famoso por seu livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Ocorreu-me que o diário oferecia uma perspectiva em comum. Eu já tinha lido ou lido sobre as obras de Hegel, Marx, Toynbee, Aron e Fitch sobre a filosofia da história e suas propriedades, e achava que tinha uma vaga ideia das noções de dialética, até onde havia algo para se compreender nessas teorias. Não entendi muita coisa, exceto que a história possuía alguma lógica, e que as coisas se desenvolviam a partir de contradições, ou opostos, de uma maneira que elevava a humanidade para formas superiores de sociedade, esse tipo de coisa. Tudo parecia incrivelmente semelhante às teorias ao meu redor sobre a guerra no Líbano. Até hoje surpreendo as pessoas que me fazem a pergunta ridícula de quais livros moldaram o meu pensamento, dizendo a elas que foi esse livro que mais me ensinou, apesar de inadvertidamente, sobre filosofia e teoria da história, e como veremos, também sobre ciência, pois aprendi com ele a diferença entre processos forward e backward, para a frente e para trás. Como, simplesmente, o diário propõe-se a descrever os eventos enquanto aconteciam, e não depois. Eu estava em um porão, com a história desenrolando-se sonoramente sobre mim. O som das bombas de morteiro me mantinha acordado a noite toda. Eu era um adolescente comparecendo aos funerais de colegas de classe. Eu estava vivenciando um desenrolar não teórico da história e lendo sobre alguém que aparentemente experimentara a história à medida que ela acontecia. Esforcei-me para produzir mentalmente uma representação cinematográfica do futuro e percebi que ele não era tão óbvio. Percebi que se eu começasse a escrever sobre aqueles eventos mais tarde, eles pareceriam mais... históricos. Havia uma diferença entre o antes e o depois. O diário foi escrito propositadamente, sem que Schirer soubesse o que aconteceria em seguida, quando a informação a que tinha acesso ainda não fora corrompida pelos desenlaces posteriores. Alguns comentários aqui e ali foram bastante esclarecedores, particularmente aqueles sobre a crença francesa de que Hitler era um fenômeno transitório, o que explicava a falta de preparo da França e sua rápida capitulação subsequente. em nenhum momento a extensão real da devastação foi considerada possível. Apesar de termos uma memória altamente instável, um diário oferece fatos indeléveis registrados mais ou menos imediatamente. Assim, ele permite a fixação de uma percepção não revisada e nos habilita a estudarmos no futuro os eventos dentro de seu próprio contexto. De novo, o método proposto de descrição do evento é que era importante, não sua execução. Na verdade, é provável que Schirer e seus editores tenham trapaceado um pouco, já que o livro foi publicado em 1941 e que editores, pelo que me dizem, estão no ramo de oferecer textos ao grande público, não no de oferecer retratos fiéis e isentos de distorções retrospectivas da postura dos autores. Quando digo trapacear, refiro-me à remoção, no momento da publicação, de elementos que acabaram não sendo relevantes ao que aconteceu, resultando em uma ampliação da importância daqueles que podem interessar ao público. É verdade que o processo editorial pode ser severamente deturpador, particularmente quando designam para o autor um bom editor. Ainda assim, encontrar o livro de Schirer forneceu-me uma intuição sobre os mecanismos da história. Pode-se supor que as pessoas que viveram o começo da Segunda Guerra Mundial tiveram alguma noção de que algo grandioso estava acontecendo. De forma alguma. O diário de Schirer revelou-se um programa de treinamento sobre a dinâmica da incerteza. Eu queria ser filósofo, sem saber na época o que a maioria dos filósofos profissionais fazia para ganhar a vida. Em vez disso, a ideia conduziu-me à aventura, ou melhor, à aventurosa prática da incerteza, e também à prática da matemática e da ciência. Educação em um táxi apresentarei o terceiro elemento do terceto, a maldição do aprendizado. A seguir, observei atentamente meu avô, que era ministro da defesa e que depois foi ministro do interior e vice-primeiro-ministro durante o início da guerra, antes da dissipação de seu papel político. Apesar da posição ocupada por ele, meu avô não parecia saber mais do que ser um motorista, Mikael, o que iria acontecer. Mas, diferentemente de meu avô, Mikael costumava repetir Só Deus sabe, como principal comentário sobre os eventos, transferindo a tarefa de compreensão para um nível mais elevado. Percebi que pessoas muito inteligentes e informadas não estavam em posição de vantagem em relação aos motoristas de táxis em suas previsões, mas havia uma diferença crucial. Os motoristas de táxi não achavam que entendiam tanto quanto as pessoas estudadas. Na verdade, eles não eram os especialistas e sabiam disso. Ninguém sabia nada, mas os pensadores da elite, mas os pensadores da elite achavam que sabiam mais do que o resto porque eram pensadores da elite. E se você faz parte da elite, automaticamente sabe mais do que a não-elite. Não é apenas o conhecimento que pode ter um valor dúbio. A informação também pode. Notei que quase todos estavam a par dos eventos correntes nos mínimos detalhes. A superposição entre jornais era tão grande que, quanto mais se lia, menos informação se tinha. Ainda assim, todos estavam tão ansiosos por familiarizarem-se com cada fato que liam todos os documentos recém-impressos e ouviam todas as estações de rádio como se a grande resposta fosse ser revelada a eles no próximo boletim. As pessoas transformaram-se em enciclopédias de quem se reunira com quem e qual político disse o que para outro político e com aquele tom de voz. Ele estava mais amigável do que de costume, ainda assim nenhum resultado. Aglomerados Percebi também durante a guerra no Líbano que os jornalistas tendem a se aglomerar não necessariamente em torno das mesmas opiniões, mas com frequência em torno dos mesmos padrões de análise. Atribuem a mesma importância aos mesmos conjuntos de circunstâncias e dividem a realidade nas mesmas categorias. Mais uma manifestação do platonismo, o desejo de dividir a realidade em formas bem definidas. O que Robert Fisk chama de jornalismo de hotel aumentou ainda mais o contágio mental. Enquanto inicialmente os jornalistas consideravam o Líbano parte do levante, ou seja, do Mediterrâneo oriental, ele agora se tornou repentinamente parte do Oriente Médio, como se alguém tivesse transportado o país para mais perto das areias da Arábia Saudita. A ilha de Chipre, que fica a pouco menos de 100 quilômetros da minha vila no norte do Líbano e com comida, igrejas e hábitos quase idênticos, tornou-se parte da Europa de uma hora para outra. É claro que, subsequentemente, os nativos em ambos os lados tornaram-se condicionados, enquanto no passado fora feita uma distinção entre o que era considerado Mediterrâneo e não Mediterrâneo, por exemplo, entre o azeite e a manteiga. Na década de 1970, essa distinção passou de repente a ser entre Europa e não Europa. Com o Islã separando os dois lados, não se sabia onde colocar os cristãos ou judeus, arabófonos nativos nessa história toda. Categorizações são importantes para os humanos, mas tornam-se patológicas quando a categoria é tida como definitiva, impedindo que as pessoas considerem a vagueza das fronteiras, muito menos revisar as categorias. O principal motivo disso foi o contágio. Se você selecionasse 100 jornalistas que pensassem por conta própria e fossem capazes de ver fatores isolados uns dos outros, teria uma centena de opiniões distintas. Mas o processo de fazer com que essas pessoas reportassem em um só ritmo fez com que a dimensão do volume de opiniões fosse consideravelmente reduzida. As opiniões convergiram e eles usavam os mesmos itens como causas. Por exemplo, afastando-nos por um instante do Líbano, todos os repórteres referem-se à década de 1980 como anos extraordinários, partindo do princípio de que havia algo especificamente distinto nessa década. Durante a bolha da internet no fim da década de 1990, os jornalistas concordaram que indicadores malucos explicavam a quantidade de companhias sem valor cujas ações todos desejavam ansiosamente comprar. Se você quiser ver o que quero dizer, por arbitrariedades das categorias, analise a situação da política polarizada. Da próxima vez que um marciano visitar a Terra, tente explicar-lhe por que aqueles que são a favor da eliminação de um feto dentro do útero da mãe são também contra a pena de morte. Ou tente explicar-lhe por que aqueles que aceitam o aborto são supostamente favoráveis a uma alta carga tributária, mas contra um militarismo forte. Por que aqueles que preferem a liberdade sexual precisam ser contra a liberdade econômica individual? Percebi o absurdo do processo aglomerativo quando ainda era bem novo. Na Guerra Civil no Líbano, por alguma reviravolta fascista dos eventos, os cristãos tornaram-se a favor do livre mercado e do sistema capitalista. Ou seja, o que um jornalista chamaria de a direita. E os islâmicos tornaram-se socialistas, recebendo apoio de regimes comunistas. O Pravda, órgão do regime comunista, referia-se a eles como combatentes da opressão, apesar de que mais tarde, quando os russos invadiram o Afeganistão, foram os americanos que buscaram associações com Bin Laden e seus colegas muçulmanos. A melhor forma de se provar o caráter arbitrário dessas categorias e o contágio produzido por elas é lembrar com que frequência os aglomerados revertem-se na história. A aliança atual entre os fundamentalistas cristãos e os lobistas israelenses intrigaria um intelectual do século XIX. Os cristãos costumavam ser antissemitas e os muçulmanos eram os protetores dos judeus, a quem preferiam em relação aos cristãos. Libertários costumavam ser de esquerda. O que acho interessante, enquanto probabilista, é que algum evento aleatório faz com que um grupo que apoia inicialmente uma questão alie-se a outro grupo que apoia outra questão, resultando na fusão e na unificação dos dois itens. Até a surpresa da separação. A categorização sempre gera uma redução na complexidade real. Essa é uma manifestação do gerador de cisnes negros, o inabalável platonismo que defini no prólogo. Qualquer redução do mundo ao nosso redor pode ter consequências explosivas, pois exclui algumas fontes de incerteza. As reduções levam-nos a uma compreensão errada do tecido do mundo. Por exemplo, você pode pensar que o Islã radical e seus valores são seus aliados contra a ameaça do comunismo e com isso pode ajudá-los a se desenvolver até que joguem dois aviões no centro de Manhattan. Alguns anos depois do início da guerra libanesa, quando estudava na Wharton School aos 22 anos, foi atingido pela ideia de mercados eficientes, uma ideia que diz que não é possível obter lucros a partir de títulos negociados, já que esses instrumentos incorporam automaticamente toda a informação disponível. Portanto, a informação pública pode ser inútil, especialmente para um homem de negócios, pois os preços já incluem toda essa informação e notícias compartilhadas com milhões de pessoas não oferecem nenhuma vantagem real. É muito provável que um ou mais de um entre as centenas de milhões de leitores de tal informação já tenha comprado o título, elevando seu preço. Assim, desisti completamente de ler jornais e de assistir à televisão, o que me proporcionou uma quantidade considerável de tempo livre, digamos, uma hora ou mais por dia, o suficiente para ler mais de 100 livros a mais por ano, o que, depois de um par de décadas, começa a fazer volume. Mas esse argumento não é exatamente a razão completa para minha máxima contida neste livro que diz que se deve evitar os jornais, pois veremos os outros benefícios de se evitar a toxicidade da informação. Inicialmente, essa era uma ótima desculpa para evitar me manter a par das minúcias do negócio, o que era um álibi perfeito, já que eu não achava nada de interessante nos detalhes do mundo dos negócios, que é deselegante tedioso, pomposo, ganancioso, não intelectual, egoísta e desagradável. Onde é o show? Ainda não compreendo por que alguém que planeja ser um filósofo ou um filósofo científico da história terminaria estudando negócios. Ainda por cima, na Wharton School, ali, percebi que não era apenas um político inconsequente em um país pequeno e antigo, e seu motorista filosófico me caiu, que não sabia o que estava acontecendo. Afinal de contas, pessoas em países pequenos devem não saber o que está acontecendo. O que vi foi que, em uma das escolas de negócios mais prestigiadas do mundo, no país mais poderoso da história do mundo, os executivos das corporações mais poderosas vinham descrever o que faziam para ganhar a vida, e era possível que também não soubessem o que estava acontecendo. na verdade, em minha mente isso era muito mais do que uma possibilidade. Senti em minha espinha o peso da arrogância epistêmica da raça humana. Fiquei obcecado. Naquele momento, comecei a tomar consciência do meu objeto de estudo, o evento resultante altamente improvável. E não eram apenas os executivos corporativos bem vestidos e carregados de testosterona que costumavam ser enganados por essa sorte concentrada, mas também pessoas muito estudadas. Tal percepção transformou meu cisne negro de um problema de pessoas que têm sorte ou azar nos negócios em um problema de conhecimento e ciência. Minha ideia é que alguns resultados científicos não são apenas inúteis na vida real por subestimarem o impacto do altamente improvável ou por levarem-nos a ignorá-lo, mas que muitos deles também podem estar, na verdade, criando cisnes negros. Não são apenas erros taxonômicos que podem reprová-lo na aula de ornitologia. Comecei a perceber as consequências dessa ideia. Quatro quilos depois Quatro anos e meio depois de me formar em um Arton e quatro quilos mais pesado, no dia 19 de outubro de 1987, eu estava caminhando para casa vindo do escritório do banco de investimentos Credit Suisse First Boston que fica na parte central de Manhattan rumo ao Upper East Side. Caminhava devagar, pois estava totalmente confuso. O dia testemunhou um evento financeiro traumático, a maior queda do mercado na história moderna. O evento foi ainda mais traumático por ter acontecido em uma época em que acreditávamos que tínhamos nos tornado suficientemente sofisticados com todos aqueles economistas platonificados de fala inteligente, com suas equações fajutas, baseadas em curvas na forma de sino, para prevenir ou ao menos prever e controlar grandes choques. A queda nem mesmo foi uma resposta a qualquer notícia discernível. A ocorrência do evento jazia fora de qualquer coisa que se poderia ter imaginado na véspera. Se eu tivesse indicado sua possibilidade, teriam me chamado de lunático. O evento qualificava-se como um cisne negro, mas eu ainda não conhecia a expressão. Na Park Avenue, deparei com um colega, Demetrios, e quando começava a conversar com ele, uma mulher sofrendo de ansiedade, deixando todas as inibições de lado, intrometeu-se na conversa. Ei, vocês dois aí, sabem o que está acontecendo? As pessoas na calçada pareciam desnorteadas. Mais cedo, eu vira alguns adultos soluçando silenciosamente na sala de transações do First Boston. Eu passara o dia no epicentro dos acontecimentos, com pessoas em estado de choque, correndo de um lado para o outro como coelhos diante da luz de um farol. Quando cheguei em casa, meu primo Alexis me telefonou para dizer que seu vizinho cometeu suicídio, pulando do andar superior ao seu. Nem me senti estranho. A sensação era como no Líbano, só que com uma diferença. Tendo visto as duas coisas, fiquei impressionado ao constatar que problemas financeiros podem ser mais desmoralizantes do que a guerra. Simplesmente considere que os problemas financeiros e as humilhações que os acompanham podem levar ao suicídio, mas a guerra não parece fazer o mesmo tão diretamente. Eu temia uma vitória pirrônica. Eu fora vingado intelectualmente, mas temia estar certo demais e ver o sistema desmoronar sob meus pés. Na verdade, não queria estar tão certo. Sempre me lembrarei do falecido Jimmy P., que, ao ver seu patrimônio líquido dissolver-se diante dos próprios olhos, implorava, meio que brincando, para que o preço na tela parasse de mudar. Mas percebi naquele instante que não dava importância alguma ao dinheiro. Tive a sensação mais estranha da minha vida, como uma trombeta ensurdecedora indicando que eu estava certo, de forma tão ensurdecedora que fazia meus ossos vibrarem. Nunca mais senti a mesma coisa e nunca serei capaz de explicá-la aos que nunca a sentiram. Era uma sensação física, talvez uma mistura de alegria, orgulho e terror. E sentia-me vingado? Como? Durante o primeiro ou os dois primeiros anos após minha chegada ao Arton, desenvolvi uma especialidade precisa, porém estranha, apostar em eventos raros e inesperados, aqueles que estavam na dobra platônica e eram considerados inconcebíveis pelos especialistas platônicos. Lembre-se de que a dobra platônica é onde nossa representação da realidade deixa de ser aplicável, mas não sabemos disso. Isso aconteceu porque abracei muito cedo, como ganha-pão, a profissão de finanças quantitativas. Tornei-me um quanti e operador, trader, ao mesmo tempo. Um quanti é um tipo de cientista industrial que aplica modelos matemáticos de incerteza a dados financeiros ou socioeconômicos e a instrumentos financeiros complexos. Só que eu era justamente um quanti ao contrário. Estudava os erros e limites dos modelos, procurando pela dobra platônica onde deixam de funcionar. Também me envolvi em transações especulativas, não só papo, o que era raro nos quantis, pois eram impedidos de correr riscos, sendo seu papel restrito à análise e não à tomada de decisões. Eu estava convencido de que era totalmente incompetente para prever preços de mercado, mas que os outros também eram em geral incompetentes e não sabiam disso, ou não sabiam que estavam correndo riscos gigantescos. A maioria dos operadores estava apenas catando centavos diante de uma locomotiva, expondo-se ao evento raro de alto impacto e ainda assim dormindo como bebês, inconscientes da situação. Meu emprego era o único que poderia fazer uma pessoa que se via como alguém que odeia riscos, tem consciência dos riscos e é altamente ignorante. além disso, a bagagem técnica que é parte de ser um quante, uma combinação de matemática aplicada, engenharia e estatística, acrescentada à imersão na prática, revelou-se muito útil para alguém que queria ser filósofo. em primeiro em primeiro lugar, quando se passa um par de décadas fazendo trabalhos empíricos em massa, com dados e assumindo riscos com base nesses estudos, torna-se possível detectar facilmente elementos na textura do mundo que o pensador platonificado é condicionado ou ameaçado demais para ver. Em segundo, o trabalho permitiu-me ser formal e sistemático em minha forma de pensar, em vez de mergulhar no anedótico. Finalmente, tanto a filosofia da história quanto a epistemologia, a filosofia do conhecimento pareciam inseparáveis do estudo empírico de dados de séries temporais, que é uma sucessão de números no tempo, uma espécie de documento histórico contendo números em vez de palavras. E números são fáceis de serem processados em computadores. Estudar dados históricos faz com que se tenha consciência de que a história anda para a frente, não para trás, e que é mais bagunçada do que os relatos narrados. A epistemologia, a filosofia da história e a estatística buscam compreender verdades, investigando os mecanismos que as geram e separando a regularidade da coincidência em questões históricas. Todas essas disciplinas lidam com a questão do que se sabe, só que são encontradas em prédios diferentes, por assim dizer. O palavrão da independência Naquela noite, em 19 de outubro de 1987, dormi ininterruptamente por 12 horas. Era difícil falar com os amigos sobre aquela sensação de estar vingado, pois todos sofreram de alguma forma com a quebra da bolsa de valores. Naquela época, as bonificações eram uma fração do que são hoje em dia, mas se meu empregador, o First Boston e o sistema financeiro sobrevivessem até o final do ano, eu receberia o equivalente a uma bolsa de estudos. Às vezes, isso é chamado de dinheiro do FC, o que, apesar da grosseria do termo, significa que a quantia permite que você se comporte como um cavaleiro vitoriano, livre da escravidão. É uma proteção psicológica. O dinheiro não é tanto a ponto de torná-lo podre de rico, mas é suficiente para que se tenha a liberdade de escolher uma nova profissão sem precisar avaliar excessivamente as recompensas financeiras. Ele protege você de prostituir sua mente e liberta-o da autoridade externa. Qualquer autoridade externa. A independência é específica para cada pessoa. Sempre fiquei impressionado com o grande número de pessoas a quem uma renda incrivelmente alta levou a um comportamento ainda mais servil e adulador à medida que se tornava mais dependente dos clientes e empregadores e mais viciado em fazer ainda mais dinheiro. Apesar de pouco substancial para alguns padrões, o dinheiro curou-me, literalmente, de toda a ambição financeira. Ele fez com que eu sentisse vergonha sempre que me desviava dos estudos em busca de riqueza material. Note que a designação F-C refere-se a capacidade estimulante de pronunciar essa frase compacta antes de desligar o telefone. Aquela era a época em que era extremamente comum para operadores quebrar telefones quando perdiam dinheiro. Alguns recorriam a quebrar cadeiras, mesas ou qualquer coisa que fizesse barulho. Certa vez, no pregão de Chicago, um operador tentou me estrangular e foram necessários quatro seguranças para levá-lo embora. Ele estava irado por eu estar no que ele considerava seu território. Quem gostaria de abandonar tal ambiente? Compare-o com almoços no refeitório sem graça de uma universidade com professores educados discutindo a mais recente intriga departamental. Assim, permaneci no ramo quantitativo e das operações financeiras. Ainda estou lá. Mas organizei-me para fazer pouquíssimo trabalho, porém intenso e divertido, concentrar-me somente nos aspectos mais técnicos. nunca participar de reuniões de negócios, evitar a companhia de realizadores e de pessoas que usam terno e não leem livros e tirar um ano sabático a cada três em média para preencher lacunas na minha cultura filosófica e científica. Para destilar lentamente minha única ideia, eu queria ser um flaneu, um meditador profissional, sentar-me em cafés, passar o tempo sem fazer nada, desligado de escrivaninhas e de estruturas de organizações, dormir o quanto precisar, ler vorazmente e não dever explicação nenhuma a ninguém. Eu queria ser deixado em paz para construir, a pequenos passos, um sistema de pensamento baseado na minha ideia do cisne negro. Filósofo de Limousine A guerra no Líbano e a quebra da bolsa de 1987 pareciam fenômenos idênticos. Ficou óbvio para mim que quase todos tinham um ponto cego mental que os impedia de reconhecer o papel de tais eventos. Era como se não fossem capazes de ver esses mastodontes ou como se esquecem deles rapidamente. A resposta estava debaixo do meu nariz. Era uma cegueira psicológica, talvez até mesmo biológica. O problema não estava na natureza dos eventos e sim na maneira que os percebíamos. Concluo este prelúdio autobiográfico com a história a seguir. Eu não tinha uma especialidade definida, fora do meu trabalho comum e não desejava nenhuma. Quando, em coquetéis, perguntavam-me o que fazia para ganhar a vida, eu ficava tentado a responder. Sou um empirista cético e um leitor flaneur, alguém comprometido a explorar muito profundamente uma ideia, mas tornava as coisas mais simples, dizendo que era motorista de limusine. Certa vez, em um voo transatlântico, recebi um upgrade para a primeira classe, onde me sentei ao lado de uma senhora poderosa, que vestia roupas caras, estava coberta de ouro e joias, comia castanhas continuamente. Talvez estivesse fazendo uma dieta de poucos carboidratos e insistia em beber somente água mineral Evian, enquanto lia a edição europeia do Wall Street Journal. Ela ficava tentando iniciar uma conversa em um francês ruim, pois viu que eu lia um livro, em francês, do sociólogo-filósofo Pierre Bourdieu, que, ironicamente, tratava das marcas de distinção social. Informei-lhe, em inglês, que era motorista de limusine, insistindo orgulhosamente que só dirigia carros de altíssimo nível. Um silêncio gélido prevaleceu durante todo o voo, e, apesar de conseguir sentir a tensão, pude ler em paz. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado demais pela sua presença. Se você gostou, por favor, deixe seu joinha, se inscreva e compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho